Não valeu pra você Foi uma noite apenas Mais uma aventura dessas que só duram Até alguém sofrer Não valeu pra você Foi só um momento Nem o sentimento só durou o tempo E tudo é o prazer Foi o desejo daqueles que colhem Remando nas veias Um rio que transborda Com a maré cheia E soca no amanhecer Foi só eu chamei De um jeito que só Deus consegue explicar Desse desejo aceso em meu olhar Pedra e que não passa sem você comigo Foi só eu chamei De um jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido Não valeu pra você Foi só um momento Nem o sentimento só durou o tempo Que dura o prazer Que dura o prazer Foi o desejo daqueles que colhem Queimando nas veias Um rio que transborda Com a maré cheia E soca no amanhecer Foi só eu chamei De um jeito que só Deus consegue explicar Desse desejo aceso em meu olhar Pedra e que não passa sem você comigo Foi só eu chamei De um jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi só eu chamei De um jeito que só Deus consegue explicar Esse desejo aceso em meu olhar Pedra e que não passa sem você comigo Foi só eu te amei De um jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido Beleza Só eu te amei De um jeito que jamais eu poderia amar